Gente, eu não tenho nada pra fazer aqui, né vó? Tem, vou trabalhar. Na onde? Em casa. Porque no trabalho não dá mais. Hoje tem de novo. Pô gente, vou fazer umas pontinhas. Quanto que é 2 mais 2? 4. 4 mais 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 16, 32. 32 mais 32. 64. 64 mais 64. 128. 128 mais 128. 228. A gente tá no, peraí. A gente, hein? A gente tá no quadro de botar a conta. Entendeu? Aí gente, eu vou falar uma coisa pra você. Bota, eu tava vendo nos vídeos lá de live que a gente gravava, um monte de vídeo a zoeiro, né? Quando a gente tinha tempo, né? Que hora é essa já? Duas e dois. Tá cedo, hein? Tá cedo. Ô povo do Kauai, me diz uma... Kézio já tá... Kézio já tá... Desce ali, né? Ô gente, eu tô muito satisfeita com as ideias e vídeos que eu gravo, entendeu? Porque, olha... Desce pertinho, hein, Kézio? De casa, hein? Hein, vó? Foca aqui. Hein, vó? Desce pertinho. Hein, vó? Aí, também com o nosso vídeo que a gente... Ó, tu tá vendo meus vídeos original? Eu tô satisfeita com o vídeo, né? Porque eu gravo, ah, pessoas no Enem, é... Se eu fosse presidente, se eu fosse entregador, se eu fosse no podcast, se eu não sei que lá, sei que lá, entendeu? Eu, eu correndo, eu andando, é um monte de vídeo original que eu gravo. Hein. Entendeu? Então, exemplo para o povo do Kauai do YouTube, né? Segura aqui o celular aqui. Fala umas continhas aí pro povo aí do YouTube aí. Contas. Dois mais dois, meu povo aí do YouTube. E aí, meu povo, zero mais zero. Significa zero. Oito mais oito, oito engolindo oito. Zero mais cinco. Cinco. Zero mais dez, moço. Me ensina aí. Eu sei se a conta zero mais dez. Cem. Não. Tu vira dez? É. Meu povo do YouTube, meu povo do Kauai. A cidade aqui tá meio vômito. Umi. É uma movimentada, né? Tá. É uma movimentada com um povão aí. É. E, gente, Já faz quase sete meses que a gente tá postando vídeo aqui no YouTube. Quase três anos que a gente tá aqui no YouTube. Mas pra postar quase sete meses. E é um tempo percorrido que a gente teve, a gente gastou um pouquinho, quer dizer, a gente deu um pouquinho do nosso tempo falando e interagindo com vocês. Mesmo assim que veio a ser vídeo de um minuto, cinquenta segundos, quinze segundos, dez segundos, cinco segundos, cem, quer dizer, cem não. Cinco minutos, sete minutos, oito minutos, nove minutos, dez minutos. Teve vídeo que a gente interagiu de quase uma hora, que é de cinquenta e seis minutos. Que eu tava lendo um capítulo ali da Bíblia. E também tem outros ainda, né? De uma hora e meia, né? Não, uma hora e meia não. Uma hora e meia não. Quebrou essa película, tu viu, Caio, ontem. Eita! Gente! Hoje o Mirela não foi não, que é feriado. É, gente, dá um tchau aí, Camila. Tchau, meu povo aí do YouTube e do... Do Kawaii. Do Kawaii. Dá um pá. Boa tarde. Dá um pá. Pá. Aí.